Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Muito obrigado por separar esse tempinho para estar com a gente aqui, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Então, para você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos siga nas redes sociais e vem, estude comigo. O verso para memorizar dessa semana nos disse Onde, ao invés de rivalidade, há a confusão e toda espécie de coisas ruins. Esse texto está em Tiago, capítulo 3, versos 16. Certo pastor contou a história fascinante de uma visita a um antigo forte indígena americano na parte noroeste de Nova York. Era uma área remota, mas o forte ainda estava bem preservado. Essa área foi povoada por índios americanos durante séculos. Todos os anos, milhares de turistas visitavam o forte. O pastor perguntou ao guia dos visitantes se já haviam encontrado pontas de flechas indígenas. O guia sorriu e respondeu Sim, no portão da frente do forte, bem onde você está. O pastor imaginou como isso poderia ser possível. Dezenas de pessoas caminhavam por ali diariamente. Por que não, então, encontravam uma ponta de flecha? O guia, então, explicou que as pontas de flecha, sim, essas pontas, estavam logo abaixo da superfície. E a melhor época para encontrá-las era logo após o inverno, durante o degelo da primavera. Elas estavam lá o tempo todo, mas nas condições certas apareciam. Na lição que estudamos essa semana, intitulada As Raízes da Inquietação, estudamos atitudes que muitas vezes estão escondidas da vista, mas se revelam de vez em quando. Atitudes como o orgulho, o egoísmo, a ambição doentia e a hipocrisia muitas vezes caracterizam a vida dos cristãos e mancham o nosso testemunho. Isso mesmo. O apóstolo Paulo nos diz para vigiarmos diligentemente. Ouça com atenção esse texto que diz Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Esse texto está em Hebreus, capítulo 12, verso 15. As raízes do mal permanecem em todo o coração e, se não tratadas, produzem brutos. Isso mesmo. Que, então, produzem frutos ruins. Nessa semana, nós examinamos cuidadosamente algumas dessas raízes e estudamos maneiras de reconhecê-las para que, então, pela graça de Deus, sejam arrancadas de nossa vida. Você percebeu isso? Está se esforçando para isso? Olha, um olhar superficial às declarações de Jesus em Mateus 10, verso 34, 39, pode causar confusão. Se Jesus é o príncipe da paz, por que disse que não veio para trazer paz a esta terra, mas espada? Mateus 10, 34. Por que indicou que os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa? Está em Mateus 10, verso 36. E por que ele diz, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Isso se encontra no verso 37. Existem três questões principais aqui. Jesus queria que seus seguidores reconhecessem o custo do discipulado. Quando uma pessoa aceita Cristo e se compromete a segui-lo, o diabo fica irado. Não devemos nos surpreender quando há oposição ao Evangelho. Declaramos guerra a Satanás e estamos travando uma batalha contra todas as forças do inferno. Jesus está mostrando nessas passagens que a paz, a verdadeira paz, vem de segui-lo em meio às batalhas. Os pontos centrais são lealdade e fidelidade. Embora Jesus nos convide a respeitar nossa família, temos uma lealdade maior. A paz inunda nosso coração quando colocamos Cristo em primeiro lugar e temos a certeza de sua presença. Você guardou isso? Espero que você guarde isso no seu coração. O apóstolo Paulo nos revela uma das descrições mais detalhadas da condescendência de Cristo em todas as escrituras. Alguns teólogos chamam isso de cascata do amor divino. Em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 7, Paulo declara Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Veja, meu amigo, minha amiga, observe o contraste entre essas duas expressões, a forma de Deus e a forma de servo. A palavra grega para forma é morfe, que também pode ser traduzida como a essência de, ou tendo a natureza de. Jesus era igual ao Pai, na própria essência de sua natureza. Cristo existe com o Pai desde a eternidade como co-igual e co-eterno. Ele se fez sem reputação, ou, traduzindo literalmente, ele se esvaziou dos privilégios e prerrogativas como igual a Deus e se tornou homem. Ele não apenas se tornou homem, mas tornou-se o mais humilde dos homens, um servo. Não só se tornou servo, mas se tornou um servo humilde e obediente. Ele não apenas se tornou um homem que era um servo humilde e obediente, mas morreu na cruz, a mais horrível de todas as mãos. Jesus, nosso Senhor eterno, nosso Criador Todo-Poderoso, aquele que é servido por todos, tornou-se o servo de todos. A vida de Cristo ilustra claramente que uma vida de serviço abnegado é uma vida de descanso e alegria duradoura. A vida de serviço amoroso e altruísta de Cristo contrasta diretamente com a questão dos dois irmãos, que levou Jesus a contar a parábola do rico avarento e ensinar sobre a confiança em Deus em relação às coisas materiais. Conforme o relato de Lucas, capítulo 12, versos 13 a 31, esses dois jovens egoístas estavam discutindo sobre a parte que deviam receber da herança do seu pai. eles vieram a Jesus e pediram-lhe que mediasse seu desentendimento. Jesus recusou-se a fazer isso mostrando de forma nítida que a verdadeira paz e alegria vem de dar e não de obter. Somos, de fato, felizes quando nos preocupamos com a felicidade dos outros, não quando tentamos manipulá-los para que nos tornem felizes. Sabe, durante a última ceia, em um dos momentos mais solenes da história da humanidade, os discípulos, eles mesmos, os doze discípulos, ainda discutiam sobre quem seria o maior no reino de Deus. Na véspera da traição e julgamento de Cristo, ainda acreditavam que ele iria estabelecer um reino terrestre e, se assim fosse, queriam o primeiro lugar nesse reino. Essa não foi a primeira vez que houve rivalidade entre eles sobre quem seria o maior no reino. Há um relato em Mateus, capítulo 20, versos 20 e 28, que revela o cerne do real sentido do cristianismo e descreve de forma poderosa a essência de ser um seguidor de Cristo. Eis o contexto da história. Preste atenção. Jesus estava a caminho de Jerusalém pela última vez. Ele tentou, sem sucesso, explicar aos discípulos que, em breve, seria rejeitado, julgado, acusado falsamente e crucificado. Por alguma razão, as pressuposições dele sobre o Messias os impediam, isso, travavam a mente de compreender a natureza de sua missão. Eles filtravam as palavras de Jesus por meio das ideias equivocadas da sua grandeza terrestre que girava em torno da mente deles, sendo Israel a grande nação. Suas ideias de preeminência em um novo reino e da grandeza mundana foram a base para o pedido da mãe de Tiago e João. Encontrado em Mateus, capítulo 20, versos 20 e 21, Jesus lhe perguntou o que você quer? E ela responde mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso está no verso 21. Tiago e João, assim como Pedro, faziam parte do círculo íntimo de Cristo. Eles eram alguns dos seus compatriotas mais próximos, os amigos mais próximos. não tinha o próprio Jesus dito pouco antes. Em verdade, lhes digo que na regeneração, quando o filho do homem se assentar no trono de sua glória, vocês me seguirão também e se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Jesus tinha afirmado isso a eles um capítulo antes, lá em Mateus, capítulo 19, verso 28. Não era lógico que Tiago e João pensassem que se Jesus estava indo a Jerusalém para estabelecer o seu reino eterno, eles, mais do que qualquer outras pessoas, mereciam estar perto dele em seu trono. Foram eles os mais próximos durante todo o seu ministério. Eles eram seus confidentes, seus seguidores mais chegados. Perceba isso. Acreditavam que mereciam essa posição de honra e de privilégio, porque estavam ali mais juntinhos do Senhor Jesus. Os outros discípulos estavam obviamente angustiados com a tentativa de Tiago e João de abrir caminho para o primeiro lugar no reino. A resposta de Jesus teve validade permanente e fala ao coração do cristianismo autêntico. Após chamar os discípulos para junto de si, Jesus disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que texto lindo, que quebra a coluna cervical do nosso orgulho e desejo de grandeza. O princípio deste mundo é ter. O princípio do reino de Deus é dar, é doar, é fornecer. O princípio deste mundo é autopromoção. O princípio do reino dos céus é abnegação. O princípio deste mundo é foco em si mesmo. O princípio do reino de Cristo é foco nos outros. Jesus sabia o que se passava na mente dos discípulos e tocou no cerne da vida cristã, assim como ele sabe o que se passa no seu coração e toca na sua ferida. No mundo, disse Jesus, é bem verdade que o grande homem é aquele que controla os demais. Ele é o mestre cuja ordem outros devem apressar-se a obedecer. Com apenas uma palavra, esse homem exige e sua menor necessidade será sofrida. Lá fora, no mundo, estava o governador romano com seus trajes e secto. Ali, o potentado oriental com seus escravos, o rico comerciante com seus servos e proprietários de terras com suas propriedades. O mundo os considerava grandes, mas, na avaliação de Cristo, só o serviço é o emblema da grandeza que não consiste em ordenar aos outros que façam coisas por nós, mas em fazer para os outros. Esta é a revolução espiritual. Aqui está a reversão completa dos padrões do mundo. Eis um novo conjunto de valores. Você consegue perceber isso? Nos reinos do mundo, a posição indica engrandecimento próprio. Acreditava-se que o povo insistia para servir às classes dominantes. Influência, riqueza e educação estavam entre os muitos meios de controlar as massas em proveito dos líderes. As classes mais altas deviam pensar, decidir, desfrutar e dominar às classes mais humildes. Deviam obedecer e servir. A religião, como todo o mais, era uma questão de autoridade. Do povo, esperava-se que acreditassem e agissem segundo a direção dos seus superiores. O direito do homem, como o homem, de pensar e agir por si mesmo, era totalmente ignorado. Triste isso, não é? Mas é uma realidade até os dias de hoje. Cristo estava estabelecendo um reino sob princípios diferentes. Chamava as pessoas à não autoridade para ao serviço e os fortes a sofrer as fraquezas dos fracos. Poder, posição, talento, educação colocavam aqueles que os possuíam sob o maior dever de servir ao semelhante. Isso não é lindo? E essa passagem que acabei de ler está no livro Desejar a Todas as Nações, página 550. Sabe, conforme contemplamos a vida de Jesus, nossa vida é transformada. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Tornamos-nos como aquele que mais admiramos. Somos transformados a sua semelhança ao contemplarmos graça, misericórdia, compaixão e bondade em sua palavra. Sua vida de abnegação nos inspira a olhar além de nós mesmos para as necessidades dos outros. Alguém disse com razão, qualquer pessoa envolvida em si mesma é um pacote muito pequeno. Para aprofundar a impressão dessa lição, aqui está uma tarefa prática para você até o início da próxima semana. Preste atenção, a primeira coisa, encontre um lugar tranquilo para ficar sozinho e peça a Deus para ajudá-lo a ver uma necessidade específica de alguém próximo a você. Primeira tarefa. A segunda tarefa, preste atenção, assim que o Espírito Santo impressionar você com essa necessidade, pergunte a Deus o que você pode fazer para atender essa necessidade. Pode ser algo tão simples como convidar um vizinho idoso e solitário para um jantar. ser babá para uma mãe que cuida sozinha do filho, consolar uma pessoa com um diagnóstico de câncer, encorajar um jovem ou dar aulas particulares a uma criança. Coisas desse tipo. Terceiro, tome a decisão positiva de doar seu tempo para abençoar alguém dentro de sua esfera de influência. Ao abençoar outra pessoa, você, por sua vez, será abençoado além da medida. Meu querido amigo e amiga, o meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que esse momento de reflexão sobre o estudo da lição da Escola Sabatina possa ser um meio de Deus nos alcançar para que Ele nos cure das nossas enfermidades físicas mentais e espirituais. Posso orar com você? Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai amado e querido, obrigado Senhor pelas reflexões dessa semana e ajuda-nos a colocar essas três simples lições em prática. Alcance esse amigo que agora está ouvindo, essa amiga, e ajuda-nos a ter um coração humilde, um coração de serviço, um coração que reconheça o que o Senhor tem feito por nós para assim podermos fazer pelos outros. Dá-nos a Tua paz, Paisinho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas redes sociais para que semana que vem você venha e estude comigo. Até lá. Tchau.